Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Neire Ville, líder de negócios Natura, e hoje eu vou te mostrar lançamento de plant do ciclo 13. Olha só, aqui na minha região, o ciclo 12 está chegando aí na sua reta final, encerrando na próxima semana, quarta-feira, dia 26 de julho. Dia 27, começando o ciclo 13, nós vamos ter lançamento de plant. Gente, olha só, shampoo e condicionador liso e solto. Estou falando desses aqui, quem lembra? Quem já usou, quem estava com saudade, chegou a hora de ter, né? E de experimentar novamente, ou até pela primeira vez, estes produtos para cabelos aí, liso e solto, né? Antes disso, tá curtindo o canal, se inscreva, deixa like, dúvida, manda pra cá, estou aqui buscando novidade o tempo inteiro pra gente conhecer e interagir um pouco mais, né? Então, ó, revista 13, que eu já falei que tá vindo aí com tudo, com Natura, todo dia, toda noite, produtos maravilhosos, ó, pra você fazer uma rotina maravilhosa, aquele sono delicioso, né? Mas hoje eu vou falar de plant. Tem promoção e lançamento, gente, vamos lá, ó. Liso e solto, quem lembra? Quem lembra de liso e solto? Então, vamos lá novamente. Com queratina vegetal, reduz o frizz e mantém o efeito liso por mais tempo. Para cabelos lisos e alisados. Lançamentos. Compre os dois produtos juntos e garanta mais de 30% de economia neste combo, ou seja, shampoo e condicionador por apenas de R$ 61,80 por R$ 41,80. Economize R$ 20,00. E eu estou falando desses dois aqui, ó. Comprou os dois, já garante aí sua promoção de lançamento, né? E é bom para vender e muito. Eu tenho consultores que tem salão de beleza, que faz a festa com liso e solto. Ele vende muito bem, né? Então, vamos lá. Liso e solto, lançamento. Shampoo, limpa e dá brilho. Fora de promoção, R$ 29,90. Condicionador, nutre, reduz o frizz e dá brilho. O shampoo, ele limpa e dá brilho. E o condicionador, ele nutre, reduz o frizz e dá brilho. R$ 31,90 é o preço do condicionador fora de promoção, tá? Condicionador, R$ 31,90 e shampoo, R$ 29,90. Lembrando que se você quer ter 30% de economia, aproveita e leve, ó, os dois, tá? Você vai pagar aí, ó, de R$ 61,80 por R$ 41,80, economizando R$ 20,00. Gostou desse super lançamento? Ou melhor, esse grande lançamento aí de plant? Vendia muito, né, gente? Quando a Natura tirou, muita gente sofreu, né? Plante, você muda, a gente cuida. Nós vamos ter mais promoção. Nutrição e brilho, que possui complexo de 3 óleos nutritivo para restauração e brilho. Refil R$ 18,90 do shampoo e o refil do condicionador R$ 19,90. Nós temos também curvas envolventes, hidratação reparadora, olha só. Revitalização pós-química, todos eles, né? E agora a Natura trazendo aí lançamento de liso e solto e promoção de nutrição e brilho para você arrasar, vender muito e também comprar para o seu próprio uso, né? Um grande beijo, gente. Até o próximo vídeo com mais novidades para você. E se você está curtindo esse canal, se inscreva, tá bom? Beijo! E se você está curtindo esse canal, se inscreva, tá bom?